cultura permanente em pequena escala tem retorno pessoal tem retorno tudo que você fizer é bem feito tá tudo que você fizer bem feito vai ter retorno tá então mas se o sistema for menor a escala aí você tem que trazer focos que tem uma alta rentabilidade tá focos que tem alta rentabilidade então por exemplo você pode ter diversas culturas mas tem algumas culturas de carro-chefe para você ter uma maior rentabilidade tá então é possível você ter retorno econômico em qualquer sistema tá em qualquer tipo de foco que você tenha e qualquer produção basta ter estratégias aí basta ter essa eficiência que a gente tá trazendo para vocês aqui trazendo essas sacadas para você ter mais eficiência organizar sua planta comercial e ter maior retorno econômico